Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Um dos maiores nomes do rádio nacional, que trabalhou nas rádios Record, Globo, Tupi do Rio, América, Tupi de São Paulo e Capital, e atualmente trabalhava na super rádio, faleceu aos 73 anos, na cidade de São Paulo, após sofrer um infarto fulminante. Sempre dando voz aos mais humildes, e conectado com os anseios das pessoas, o radialista, cumpriu com maestria, seu importante papel de comunicador. Casado por 48 anos com Eliane Barbosa, que faleceu em 2015, o radialista, deixa dois filhos, e três netos. Em nota, a prefeitura de São Paulo, lamentou o falecimento de Paulo Barbosa, e se solidarizou com sua família e seus fãs. O canal VCM Notícias, lamenta a perda do radialista, e envia condolências à família, na certeza de que Paulo Barbosa, já se encontra ao lado do grande pai, em seu merecido descanso eterno. E você, gostava do radialista? Em qual rádio acha que ele, melhor desempenhou seu papel de comunicador? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.